E enquanto isso, grupos armados continuam os ataques contra as instituições do governo na cidade síria de Hama, reduto dos opositores. No mês do Ramadã, centenas de manifestantes foram às ruas. Aos gritos e cantos, eles diziam que o país quer derrubar o regime, em referência ao governo. Opositores denunciam enfrentamentos entre manifestantes e forças do exército. As autoridades afirmam que os ataques são promovidos por organizações terroristas. Obrigado, Ben!